Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá para o segundo vídeo do dia trazer mais informações sobre o nosso Fortaleza Esporte Clube. Título do Flamengo na Copa do Brasil ajuda o Fortaleza e mais, Leão tem sérios problemas contra o Atlético Mineiro. E agora, o que fazer? Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Como sabe como é falando da vinheta, vamos lá trazer dois assuntinhos rápidos aqui, o segundo vídeo desta sexta-feira. Se você não assistiu o primeiro, volta aqui na nossa aba de vídeos e assiste, ou então assim que terminar esse vídeo, vai lá, assiste, deixa o like, compartilha o link, que a tua opinião é muito importante também para a gente, deixando claro nos comentários, tá bom? E vamos falar de dois assuntos importantes, mais dois assuntos importantes, além do assunto que a gente já trouxe lá no primeiro vídeo. Rapaziada, o título do Flamengo na Copa do Brasil ajudou o Fortaleza. Deixa eu trazer aqui a matéria para a tela para a gente tentar entender tudo bem certinho aqui, ó. Vamos lá, com o título do Flamengo, chances de Libertadores para o Fortaleza saltam para 28%, o que antes era G6, agora vira G7 oficialmente. Chances de Sul-Americana chegam a 70%. É isso aí, vamos dar uma olhada aqui na matéria para entender direitinho, ó. Com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o que era G6 oficialmente se torna G7. Com isso, mudam os cálculos e a chance de o Fortaleza ir para a Libertadores aumenta. Os números agora chegam a 28,5%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em relação à Sul-Americana, o tricolor do Psy aparece com 70,6% de chances de classificação para a competição internacional em 2023, de acordo com a UFMG. O Leão está a seis jogos sem perder na competição. Saiu da lanterna no primeiro turno e se colocou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O time Cearense tem a segunda melhor campanha do retorno atrás somente do Internacional. São 29 pontos conquistados em 13 jogos. G8 vem aí? As chances do Fortaleza podem ser ainda maiores. Com dois brasileiros na decisão da Libertadores, que é Atlético Paranaense e Flamengo, e a final é próximo sábado, daqui a oito dias, o que é G7 pode se tornar G8 oficialmente. Basta que o campeão permaneça entre os sete primeiros colocados do Brasileirão, para que essa vaga extra seja adicionada e assim seja formado um G8. Após a 32ª rodada, o Flamengo é o terceiro com 55 pontos, o Atlético Paranaense está em sexto com 51 pontos. Então está aí, fora essa questão do G8, que pode acontecer e muito provavelmente deve acontecer, já que os dois estão aí dentro do G6, não importa quem seja o campeão, tem que estar dentro do G6. Esse título do Flamengo também, com a subida para já ter um G7, aumentou as chances do Fortaleza para 28,5%. Então é muito importante isso aqui, porque os jogadores, o nosso elenco, a nossa diretoria, já passa a ver as chances aumentando. E aí eu sei que isso pode parecer bobagem, é apenas um dado, é apenas informação, mas o elenco pode se fechar ainda mais por esse objetivo, agora que as chances são cada vez mais reais. Antes já eram, agora muito mais com essa porcentagem aumentando aí. Mas eu quero a tua opinião, deixa a tua opinião aqui embaixo, que o teu comentário é muito importante para a gente, beleza? E vamos seguir aqui no nosso vídeo, vamos falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza que tem alguns problemas para esse jogo, tem alguns jogadores pendurados, e aí preocupam para o jogo contra o Coritiba, e já temos três desfalques certos assim, né? Por enquanto, né? Certos assim, estamos aguardando aí o DM, vai que tudo muda, né? Já que temos um intervalo maior de tempo até o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, se a gente se basear no último contra o América. Mas deixa eu puxar aqui para a tela, para a gente dar uma olhada junto, porque é o seguinte, ó, Fortaleza tem oito pendurados e três desfalques para o duelo contra o Atlético Mineiro. Caio Alexandre, Romarinho e Tinga Suspensos não estarão disponíveis para enfrentar o Galo na próxima segunda-feira, 24 na Arena Castelão. Então esqueça o que eu disse há alguns segundos atrás, tá? São três desfalques já confirmados, essa lista pode aumentar, porque eu vou já explicar para vocês, mas, por enquanto, certeza, a gente tem aí já três jogadores fora. Caio Alexandre, nosso volante titular, Romarinho, que sempre entra no segundo tempo, e o Tinga, que por enquanto tem sido titular ali na lateral direita, por conta de recentes mudanças, né? Ou um zagueiro fica fora, ou o lateral esquerdo fica fora, aí o Brits, que é quem joga ali pela direita, acaba ocupando uma dessas outras posições, e o Tinga tem sido titular ali pelo lado direito. O Fortaleza tem três ausências confirmadas para o importante confronto diante do Atlético Mineiro na próxima segunda-feira. Caio Alexandre, exposto na última rodada, Romarinho e Tinga Suspensos pelo Terceiro Amarelo estão indisponíveis para o embate. Além disso, o treinador Voivora conta com três dúvidas, são elas o goleiro Marcelo Boeck e os volantes Lucas Sacha e Fabrício Baiano realizam um tratamento médico, mas possuem chances de estarem aptos para entrar em campo no dia da partida. Então, o Boeck, vocês sabem que o Fernando Miguel é o titular, enfim, tem o Luan Poli também, então acaba nem sendo tão importante assim, né? Longa lista de pendurados. Entre os pendurados, com dois cartões amarelos, são oito no total. Fernando Miguel, Boeck, Tite, Lucas Sacha, Ronald, Matheus Vargas, Juan Pablo Voivoda e Gaston Linhendo, auxiliar técnico. Ou seja, caso algum destes nomes seja divertido com o novo amarelo durante o jogo contra o Galo, estará suspenso na próxima rodada, cujo rival será o Coritiba novamente no Castelão. Então tá aí, complicadíssima, mas vamos tentar aí escapar ileso aí, né? Sem perder jogadores para o jogo contra o Coritiba, que dá para a gente ganhar essa partida também. Mas temos uma notícia boa também no meio desse furacão aí de ausência, jogadores pendurados, que é o nosso zagueiro Marcelo Benevenuto, que iniciou transição e pode reforçar o Fortaleza contra o Atlético Mineiro. O zagueiro torceu, torneu no dia 5 de outubro, na partida contra o Atlético Paranaense e ficou de fora dos duelos contra Havaí e América Mineiro. Vamos ver aqui, ó. Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, o zagueiro Marcelo Benevenuto iniciou período de transição e já fez um treinamento específico, porém a parte na tarde desta quarta-feira. A informação é do repórter Miguel Júnior Ulha, da rádio O Povo CBN. Desse oito do Fortaleza a dois jogos, Benevenuto iniciou a semana ainda em tratamento junto à fisioterapia, mas a corria ao redor do gramado, o zagueiro torceu o tornozelo no jogo contra o Atlético Paranaense e ficou de fora nos jogos contra Havaí e América Mineiro. Como o próximo jogo do tricolor será apenas na segunda-feira que vem, contra o Galo no Castelão, Benevenuto tem chances de ganhar condições de jogo e ser opção para o técnico Juan Pablo Voivoda. Os valantes Lucas Sacha e Fabrício Baiano, que estavam no último boletim médico divulgado pelo clube, também são considerados em fase de transição, mas realizam trabalhos mais leves que Benevenuto. Sacha se recupera de um trauma na região das costelas, do lado direito, já Fabrício tratou o estiramento na panturrilha esquerda, os dois ainda devem ter condições de, não devem, perdão, ter condições de enfrentar o Galo no Castelão. Uma boa notícia, né? Tomara que Benevenuto esteja apto e se recupere bem para jogar contra o Galo, porque é um baita reforço para a nossa zague, a gente precisa demais do nosso preto, apelido aí carinhosamente dado a ele, pelo nosso torcedor, que ele mesmo gosta de brincar, então tomara que ele volte aí para o jogo contra o Galo, que vai ser muito importante. Bom, moçada, é isso, vídeozinho rápido, nosso segundo vídeo do dia, se você curtiu já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí, claro, deixa a sua opinião nos comentários, que o seu feedback é muito importante. Vai lá no vídeo 1, assiste também, que é muito importante, tá? A gente se encontra mais tarde na nossa live tradicional, valeu, falou e tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.